Inael na voz Eu sei que tudo acabou Ainda sinto seu sabor e é difícil lembrar Apaguei seu número Se eu te liguei foi por engano Não quis te acordar Mas se me atendeu teu coração Ainda é meu No meu GPS o endereço é seu Mas a minha mente e seu sorriso não esqueceu Sai do meu juízo e vem pra perto teu Sem o seu amor não tá fácil Volta por favor pros meus braços Só falta você no meu quarto Volta pra gente se amar Sem o seu amor não tá fácil Volta por favor pros meus braços Só falta você no meu quarto Volta pra gente se amar Eu sei que tudo acabou Ainda sinto seu sabor e é difícil lembrar Apaguei seu número Se eu te liguei foi por engano Não quis te acordar Mas se me atendeu teu coração Ainda é meu No meu GPS o endereço é seu Mas se me atendeu teu coração Mas a minha mente e seu sorriso não esqueceu Sai do meu amor não esqueceu Sai do meu Juízo e vem pra perto teu Sem o seu amor Sem o seu amor não tá fácil Volta por favor pros meus braços Só falta você no meu quarto Volta pra gente se amar Sem o seu amor não tá fácil Volta por favor pros meus braços Só falta você no meu quarto Volta pra gente se amar E não é uma voz W.R.O.B. V.R.O.B.